Oi irmãos, eu tô aqui, o YouTube tá avisando o povo, vocês estão me vendo certinho aí? Glórias a Deus, seja bem-vindo, aleluia, santo é o nome de Jesus, olha pra cá, eu quero trazer uma resposta de Deus pra você que tá entrando aí, eu quero te dizer, Deus tô com algo no meu coração pra falar pra você que tá entrando aí, numa direção do céu, irmãos, tudo muda nessa terra, tudo muda, mas Deus não muda, olha pra cá, eu mudo, você muda, todo mundo muda, todo mundo se muda, que me assome, nevácia, terépia, cantarama, eu tô sentindo Deus aqui, tudo se muda, você tá entendendo? Mas o Espírito de Deus falou, falou assim pra mim, diga, Diego, diga, que eu sou o Senhor, e eu não mudo, ela é me come face de cantar, amassui, declara aí nos comentários, Deus tá dizendo pra alguém, fica em paz, fica tranquilo, fica tranquila, terra, é forte que Deus tá falando aqui, aleluia, glórias a Deus, e o Espírito de Deus tá dizendo pra alguém, o adversário da tua alma, você que entrou aí nessa live, não vai impedir, não vai parar, não vai conseguir o que ele quer tentar fazer aí, para tentar estragar o projeto, o plano de Deus, ei, homem de Deus, mulher de Deus, Deus te trouxe aqui pra palestrar pro teu coração, terra, olha a tu que entrou aí, o Espírito de Deus tá dizendo pra alguém, aquilo que eu te prometi, vou eu cumprir, de que me assome, que me faz, o Espírito Santo manda dizer pra alguém, Deus, ele vai descer na terra, para dar vitória pra alguém que entrou aqui pedindo uma petição do Espírito de Deus, você que tá aí pedindo uma resposta do trono de Deus, Deus tá dizendo que mude-se, gente, converta-se, gente, salve-se, gente, ó, dessa sepultura, mas que a vitória vai chegar na palma da mão de alguém, vai chegar, Deus tá dizendo, pode reunir o inferno, ei, você que entrou aí, pode o inimigo se reunir, de todas as formas, mas a mão do Senhor, está levantada, para ajudar alguém, não sei quem me assope, você que entrou nessa live aí, Deus está dizendo pra você, ei, fica em paz, porque Deus tá virando um cativeiro, Deus tá mudando a história de alguém, Deus tá trocando a história, você que entrou aqui pedindo uma resposta do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus tá dizendo, eu tô trocando a história, história, tô eu jogando por terra, tem gente que entrou aqui nessa lá e você tá numa condição, ó como que Deus tá falando com você, você tá na condição que o inimigo tá mostrando um cenário, você já até, já até cedeu aí, né, canta tu na terra, você já até cedeu, as energias, as suas forças, acabando nessa história, nesse cenário aí, tem pessoas que o inimigo tá provando ao contrário, que me assi, e o ataque do adversário, ó, Deus tá falando com alguém que entrou aqui, meu Deus, será que o Deus te trouxe e tá dizendo, o ataque do inimigo tá vindo aí de coisas, de pessoas que você não esperava, sabe porquê? o inimigo quer te destruturar na tua zona de conforto, de descanso, porque a única forma que ele pode roubar a sua paz, você tá entendendo o mistério de Deus? Deus, mas Deus tá dizendo, você vai passar por cima, você vai dar a volta por cima, bota aí, eu vou dar a volta por cima, declara aí, eu vou dar a volta por cima no nome de Jesus, o inimigo tá se utilizando de pessoas, usa um, usa aqui, outro lá, tu cai, Deus tá dizendo, fica tu em paz, ei Jeusafá, o Espírito de Deus tá falando com você, você não pediu uma resposta de Deus nessa live? Fala comigo, Senhor, que eu não aguento mais, Deus tá dizendo, eu não me calarei por ti, Deus tá dizendo, ó, filho de Jacó, meu Deus, vós não sois consumido, porque eu, Senhor, não mudo, canta tu nas nérguias sobrecomeneguefá, nos diorguefácea da terra, olha aí tu que entra nessa live, o Senhor te diz assim, eu não sou criança e não sou menino, e também não tenho amnésia, Deus está dizendo para alguém, o que eu prometi, eu vou cumprir sentado, ai de calamassuidecomeneguefácea, Deus tá falando com o Vasco que entrou aqui, Vasco que tá entrando nessa live, precisando de uma resposta, o Senhor tá dizendo ainda que você tá vendo diante dos seus olhos, Deus, meu Deus, que me assustou, tudo desmoronado, meu Deus, é forte, tá tudo de ponta cabeça, mas o Senhor tá dizendo, diga que eu tô entrando hoje, você que tá aí na tua casa, digita aí, eu recebo, eu tomo posse, Deus está falando comigo, você entrou nessa live, o Senhor tá dizendo, pode estar sim, ó, de ponta cabeça, Deus, eu estou perdido na situação, eita, canta tu na terra, Deus me mostra, gente aqui, o Espírito de Deus me mostra uma vida que entrou aqui, você nem sabe por onde começar para resolver esse problema, porque esse problema aí, olha pra cá, o Espírito Santo tá falando contigo, esse problema aí, é só Deus para resolver, porque você não tem nem, nem, como é que você vai agir na situação, como é que você vai agir, mas Deus tá dizendo, eu vou chegar, canta tu na terra, eu vou chegar na surpresa, eu vou chegar no de repente, hum, é, Deus tá dizendo, tem gente que já estudou, mapeou, Senhor, como é que eu tenho que fazer, como é que eu vou agir, e Deus te trouxe aqui para te dar essa resposta de conforto, você que tá aí, o Espírito de Deus tá dizendo, fica tu em paz, Senhor, como é que eu vou proceder, como é que eu vou falar, como é que eu vou escrever, como é que eu vou agir, pai, a investida do inferno tá muito grande, mas Deus te diz assim, você não vai passar vergonha não, declara aí, eu não vou passar vergonha, Deus tá dizendo, eu não permiti essa prova aí na tua vida, pra você passar vergonha, viu mulher, homem de Deus, olha pra cá, dentro dos meus olhos, canta tu na terra, meu Deus, tem gente aqui que tá frustrado, porque teve coisas que não saiu do jeito que você pensou, e o inimigo aí ó, tá jogando ao contrário na tua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você não tem direito da vitória, satanás está apelando, na mão direita de um vaso que tá aqui, meu Deus, é mistério, na mão direita de um vaso, que estás entrando aqui nesta live, o Espírito de Deus que me revela e não encana, ele diz, estou eu entregando na palma da tua mão direita, uma vitória tão grande, linda, a qual você vai cantar e vai agradecer o Senhor, faz assim com as mãos, é, ato profético, faz assim com as mãos aí na sua casa, você que tá entrando aí, Deus tá dizendo, essa aprovação, essa luta, esse vento é para te abençoar, coloca aí essa prova é para me abençoar, olha pra cá, para você saber que Deus falou com você, tem gente aqui que parece que um caminhão passou por cima de você, um trator passou por cima de você, palavras negativas, e o inimigo da tua alma tá soprando coisas que não existem na tua mente, e Deus te trouxe aqui para te dizer, que isso tudo que satanás tá soprando na tua mente, é mentira do diabo, satanás quer aproveitar do teu momento de fragilidade, do seu emocional, das guerras que você está enfrentando nesse lugar, Deus te trouxe aqui e bota para ouvir, o inferno está apelando, mas Deus tá dizendo, quem vai prevalecer é o senhor dos exércitos, bota aí, quem manda é o senhor dos exércitos, declara os comentários, Deus te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo, porque alguém disse assim para Deus aqui, senhor eu tô sem força, canta tu na terra, porque tu vai ver providência, viu, eu tô arrepiado, não dá para vocês ver não irmão, eu tô, aleluia, a luz não deixa, calabá, ricantarabá, suíde, que megevácia, vai ter vitória por esses dias, viu, eu não tô aqui para profetizar, agradar alguém não, mas o Espírito de Deus fala, diga que eu vou soprar um repulho, uma providência, na mão de alguém, alguém vai segurar, a providência desejada, esperada, na palma da tua mão, decalabá, suíde, o diabo é ameaçador, o diabo te ameaçou, né, apontou o dedo, é a única coisa que ele só sabe fazer, ele não tem vergonha na cara, e Deus tá dizendo, você tá com medo do inimigo que tá se levantando contra a tua vida, você tá com medo do Senaquerib, do Sabalate, da Tobia, da Jezabel, da Penina, você tá com medo, Jesus tá falando com você que tá, você tá com medo dos filisteus, dos exércitos, dos cinco sísimos, tem gente que olha e fala, Senhor eu vou morrer, canta, tu não vai morrer, sabe por que o grande está do teu lado, bota aí, o grande está comigo, dê cara, o grande está comigo, que me assume, nem se negue, me afasta, tá lá, dá vizinho, pequenininho, eu sou gigante, ai meu Deus, Deus tá me dando um mistério tão profundo aqui nessa live, um rebuliço, Deus tá me dando aqui, canta tu na terra, Deus te trouxe aqui pra te dizer mentira do diabo, esses pensamentos negativos, Deus vai pegar esse derrevo a sub e vai fazer um mistério, ó, Davi pequeno, ninguém dava nada, um grão de arroz por ele, nem um grão de feijão por ele, mas Davi foi com a ousadia dos derreve, a suminência, dos decoprofaci, ele diz, quem é esse incircuciso pra afrontar o exército do Deus, e tu tá morrendo agora, não tá? O inimigo tá fazendo a baguncinha dele, o arrumadinho dele, não tá? Mas o Senhor manda te dizer que a boca do ímpio perecerá, os que assentam nas rodas dos carnecedores, vou eu jogar por terra, fica tu em paz, vai cair o gigante, o goli, os felisteus, com satanás, com diabo e tudo, canta tu na terra, porque Deus vai passar, o inimigo da tua alma não vai prevalecer, porque Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, olha só, Salmo capítulo 1, versículo 6, pra você que tá entrando aí, ó, ó, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá, o Senhor conhece o seu caminho, a tua história nesse lugar, tem alguém que acha que Deus é cego, mudo e sudo, e que Deus é desonesto, ah, mas vai nessa, por isso que eu amo Jesus, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, Golias afrontando o povo de Deus, porque tem gente que tá aqui, o inimigo da tua alma, ei, você que entrou aí, o inimigo da tua alma tá apelando, sabe porquê que ele tá apelando? sabe porquê que você não tem recurso, sabe porquê que você é sozinho, sozinha, o adversário da tua alma tá apelando do ambiente que você tá vivendo nesse lugar, pra tentar te destruir, denigrir, mas há poder no sangue de Jesus, tem poder, declara aí, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, olha pra cá, tu vai ver o barulho de Satanás caindo nesse lugar aí, Deus te trouxe nesse vídeo pra te dizer, tu vai ver o barulho da vitória, o anjo tá pra descer, ó, para entregar na palma, na mão direita de alguém que entrou nesse vídeo, alguém que entrou nessa live, você que entrou aqui buscando resposta de Deus, vou descer, Davi pequeno disse, quem é esse se precisa afrontar o exército do Deus vivo, o Senhor tá dizendo, o inimigo não vai acabar com as suas forças, não vai perecer, o Senhor tá dizendo, eu tô botando pro terra esse gigante, essas ameaças, alguém está sendo destruturado, destruturada, o ataque, decalabassui, meu Deus, o ataque que tá acontecendo nesse lugar, você que entrou aí nesse vídeo, o ataque tá vindo de pessoas que você menos espera, porque o inimigo não vai mexer, olha pra cá, Deus tá falando com você, o inimigo não vai mexer com pessoas que você não se importa, com pessoas que não te machuca, o inimigo vai cutucar a gente que você gosta, a gente que você ama, pra te destruturar, você tá achando o quê? Satanás, ele estuda o ponto fraco pra poder te destruturar, te derrubar, vou golpear ela, vou golpear ele, eu tô dizendo Satanás, o chifrudo, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer, eu vou soprar o vento, e vou mandar pra bem longe da tua vida, essa perturbação, e soprarei o vento da novidade, e botarei no lugar, canta tu na terra, você que entrou aí pro papai, tá falando contigo, não fique com raiva de pessoas que estão se levantando com você, às vezes tá dentro da tua própria família, porque não são eles, mas é o inimigo que tá utilizando eles, pra poder roubar a sua paz, roubar a sua alegria, porque tem uma vitória aí, decala meu Deus, eu tô todo arrepiado, porque é a única coisa, nada lhe mexe, nada mexe com a tua estrutura, então ele vai em cima da tua estrutura, pra te destruturar, pra você perder o equilíbrio, e Deus tá dizendo, diga aqui, eu não mudo, ainda que Satanás mudas investido, a minha palavra permanece, bota aí, a palavra de Deus que permanece na minha vida, declare nos comentários, a palavra de Deus que permanece, você que tá entrando aí, compartilha, vai lá, compartilha com vaso, chama, né, que é fai pra aqui, pra esta live, para que o nome do Senhor seja glorificado, deixa seu joinha aí, pro YouTube entender, e passar pra frente, que você tá gostando, olha tu que entra nessa live, Deus tá falando pra alguém aqui, é, compartilha e volta lá e volta, Deus tá imensa, pra você, Deus tá falando com vaso, o Senhor tá dizendo, não se destruture, não fica tu perturbado, na preocupação, de quem me assopre, porque tô eu, meu Deus, é forte, eu tô todo arrepiado, estou eu preparando aí, você que tá entrando aí, tô eu preparando sobre a tua vida, sobre a tua história, uma vitória desejada, esperada, tão sonhada, tá chegando, Deus me mostra, alguém que está aqui me assistindo, você que entrou nessa live, vai buscando uma resposta, uma confirmação, da parte de Deus, entre nós, DG Biafai, Deus tá dizendo, que depois, desse vento, vai vir, uma bonança, na palma da tua mão, eu vejo alguém que entrou aqui, e o Senhor tá dizendo, na tua mão direita, estou eu pondo uma providência, faz assim com a tua mão, recebe, Deus tá dizendo, eu tô entregando, na palma da mão de alguém aqui, eu vou profetizar, irmão, Deus tá mandando, canta tu na terra, a bênção é grande, ergue-me, nubre, vai, bota aí, a bênção é grande, não vai ser grande, porque quando Deus diz, que ele tá abençoando, ele já tá dando, na palma da mão de alguém aqui, ele já tá entregando, no adeus, ele é a sobra, é como é, ele diz, diga que eu sou assim na terra, entre nos neguerre, diga que eu canto, entre nos forgue, manto degue, vai, eu sou o Senhor, que vou entrar na que, ai, na cena, na guerra, na peleja, vou sacudir, vou balancear, vou dergue, me nubre, alegrar um coração, porque eu sou, fecho a boca de Satanás, a do leão, de quem me assume, nem, ah, o inimigo tá querendo, tirar a paz, o Senhor diz, eu digo, diga que eu vou, vou bombastar, na preocupação, de alguém, ergue-me, faz, tu que entra, nesse mistério, tu que entra, nesse ebuliço, Deus está dizendo, vou entrar, na preocupação, jogarei, pro terra, Deus está entregando, na palma, na mão, de alguém aqui, hoje, que tá entrando, nessa live, você que tá entrando, nessa live, Deus está entregando, na palma, na tua mão, uma chave, recebe aí, recebe, Deus está dando, uma virada, de cama, sumi, dergue-me, no brefá, é, o Senhor, tá entregando, na palma, na tua mão, uma chave, você recebe aí, você vai contemplar, é grande, é lindo, que Deus vai fazer, alguém não tá entendendo, porque o barco, tá sendo grande, porque o inimigo, tem se utilizado, de várias situações, porque o adversário, veio pra matar, e roubar, e destruir, mas Jesus veio da vida, e vida com abundância, Deus está entregando, abundância, o vento tem soprado, de calamassu, e de que menegue, vai, vai ter um anúncio, de vitória, nesse lugar aí, viu, vai ter um registro, é, eu vejo uma pessoa, o Espírito de Deus, me mostra aqui, o inimigo, não queria, que você ouvisse, essa profecia, entre tu, nos neguer, re, me assume, vejo um homem, aqui no nosso meio, e eu vejo uns papéis, e o Senhor manda dizer, para este, de que me assume, dia, sobre, como, ai meu Deus, é muito forte, e o Senhor diz, para este homem, eu vou, eu, Senhor dos Exércitos, assinar, essa papelada, para tu, e tu vai cantar, na terra, o diabo, não queria, que você estivesse, aqui nessa live, hoje, mas, eu sou, na terra, eu sou, o meu nome é, eu não mudo, o endereço, e não mudo, o que eu falei, eu vou até o final, Deus está dizendo, para a gente aqui, o que foi tirado, será, devolvido, na palma, das tuas mãos, que o diabo, se morda, o Senhor está dizendo, estou eu, botando o Espírito do Engano, nesse lugar, para o terra, viu, é, você não pediu, para Deus falar, você não pediu, para Jesus falar, ele está falando, está botando, para o terra, hoje, meu Deus, o Espírito do Engano, que, que a pôr atrapalha, no teu caminho, Deus está dizendo, o adversário da tua alma, queria que você, errasse a direção, nesse lugar, viu, queria que você, errasse, o rumo da história, o percurso, sol, mas, Deus me trouxe aqui, Deus está dizendo, o que está desarrumado, Deus está botando, no lugar, Deus está colocando, veio algo, para deixar você, desorientada, desorientado, desanimada, para tirar o chão, para arrancar, as tuas forças, mas, há poder, no sangue de Jesus, o Senhor está dizendo, estou eu, o Senhor agindo, na terra, papai, está dizendo, estou eu, agindo com força, e tu vai ver, que eu sou vento, de providência, ebola isso, meu Deus do céu, é forte, que papai, está me dando aqui, vocês que estão aqui, irmão, me procura lá, no YouTube, agora, amém, estamos ao vivo, pelo YouTube, corre lá, pastor Diego Francis, amém, vem para o YouTube, que Deus abençoe, aleluia, glórias a Deus, olha só, irmão, mistério, o Senhor fala para alguém, assim, não se preocupe, tu, aleluia, eita, é muito forte, Deus está me dando aqui, irmão, não se preocupe, se Deus está mandando falar, eu vou falar, aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus, tudo que é suando, irmão, aleluia, o Senhor fala para alguém, que entra aqui, nem que eu deixe, alguém desorientado, mas eu sou o Senhor, dos exércitos, e o meu nome é, o meu nome é, até que me aço, me derébia, nem que eu tire o sono do rei, eu tiro a paz do rei, o Senhor está falando com alguém, mas que eu vou exaltar, Mardoqueu, eu vou exaltar, Mardoqueu, perc, minabria, o Senhor está dizendo assim, eu estou me lembrando, de uma promessa, que eu fiz para alguém, que está aqui, alguém que pagaram, com ingratidão, alguém, ó, canta tu na terra, com todo o rebuliço, tu está aí de pé, não está? Está aí glorificando, não é? Remento, que me assopre, canta tu na terra, com pouca força, não negaste o nome do Senhor, está que nem Mardoqueu, e a irmã, a irmã na amadilha, conta a sua vida, mas há poder no sangue de Jesus, todo o poderio das trevas, está sendo decipado, caído por terra, agora, derrame a fai, Deus está dizendo, vou eu, alguém fazer, alguém voltar atrás, vou fazer voltar atrás, a ordem, quem está dando é Deus, quem decreta é Deus, quem faz é Deus, e Deus te trouxe aqui, para te dizer, ei, o sincrucismo, o exército, do inimigo, está caindo por terra, nesse momento, e Deus te trouxe aqui, para dizer, que a vitória, está chegando na palma, da tua mão, por isso que o inimigo, tem botado pressão, tem que me ação, o adversário da tua alma, meu Deus, é forte, está colocando minar, na tua mente, para deixar você, preocupado, preocupada, Deus, como é que vai ser, eu não tenho saída, Deus está dizendo, eu estou abrindo, uma porta hoje, recebe aí, eu estou arrepiado, irmão, recebe, estou eu abrindo, uma porta, ter que me nubrefais, e tu vai respirar, minha glória, tu vai respirar, o meu poderinho, estou eu jogando, até agora, todo esse desanio aí, esse cenário, que o inferno, está colocando, mentindo, dizendo, vai acontecer, mentira do inimigo, Deus trouxe aqui, para dizer, estou eu cancelando, estou desfazendo, de que me assubia, alai, decomalai, estou eu desfazendo, vou fazer alguém, voltar atrás, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, que não deixarei, você preocupado, envergonhado, dessa situação aí, as investidas, tem sido forte, hã, camusse, me nergue, me nubrefais, meu Deus, aí veja, o Espírito de Deus, me fala aqui, meu Deus, tu és santo, três vezes santo, que a investida, do adversário, da tua alma, tem sido tão grande, que tem gente aqui, que não era nem mais, para estar aqui, assistir nessa live, não era para você, nem estar aqui, adorando a Deus, já era para ter dado, um infarto, um derrame, já era para, já ter dado um, né, um troço aí, já, caído por aí mesmo, de tanto ebuliço, mas fulano faz nada, a mente vai a mil, que me assume, e Deus fala assim, parar contigo, nos dergue, e me nubrifar, para que tu entenda, que eu sou, e vejo a tua luta, na terra, eneguerrece, canta tu, porque tu és precioso, e preciosa para Deus, e o Senhor está dizendo, eu não te deixo só, eu deixo a história, complicar, para te dar a vitória, lá na frente, Deus está dizendo, estou eu, derrame, entrando, até no teu sono, estou eu jogando, por terra, sou eu, tua fortaleça, tua justiça, teu escudo, broquel, não temas, tua, o espanto, papai, está falando com você, que entrou aí, não temas, tu, as lutas, as diversidades, que tem se levantado, contra a tua vida, porque Deus está dizendo, as minhas mãos, está estendida, termique, que é o Espírito de Deus, está mostrando, alguém que entrou aqui, com o inimigo, da tua alma, está querendo, pôr uma dúvida, na tua mente, e Deus, se trouxe aqui, para falar com você, ele está querendo, pôr dúvida, está querendo, não, já pôs a dúvida, mas Deus, se trouxe aqui, para te dizer, estou eu, arrancando isso, da tua mente hoje, botando, por terra, e o nome, do Senhor, vai ser glorificado, e você digita, amém, dê legalidade, para que esta palavra, se cumpra, não vai prevalecer, Deus está, jogando por terra, toda a timanha, ergue-me, no brefai, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, dos exércitos, Deus não tem, por onde correr, não tem a porta, que abre, Senhor, em que caminho, que eu vou entrar, meu Deus, eu preciso, de paz, o Senhor está dizendo, eu sou a paz, eu fecho a boca, dos leões, fica tu, nas derreve, a suminar, e você que entrou aí, a poder, no sangue, de Jesus, o inimigo, da tua alma, ele está te afrontando, né, está botando, o dedo, está dizendo, que vai fazer, que vai acontecer, pois Deus, manda te dizer, você que entrou aí, ele está dizendo, que vai fazer, vai acontecer, que vai pintar, que vai bordar, que vai varrer, mas assim, te diz o Senhor, e pega essa palavra profética, na tua vida, e tome posse, pois Deus, está dizendo, vou eu fazer, o adversário da tua alma, passar vergonha, que me assopre, como a, sabe porquê, o inimigo da tua alma, não está te afrontando, não está afrontando, é Deus, e Deus está dizendo, estou eu botando por terra, agora, da tua história, do teu percurso, do teu caminho, do teu rumo, essa situação, desculpação, porque do jeito que está, não vai ficar, declara aí, do jeito que está, não vai ficar, papai me trouxe aqui, para profetizar, na vida de alguém, do jeito que está, não vai ficar, declara, tem anjos, de pá, para resolver, para entrar, nos derguimiá, sobre como é negue pai, o Senhor está dizendo, vou eu operar milagre, viu, vou quebrar a cadeia, vou festar, a boca do leão, e tu vai saber, que eu trouxe, para ti, aqui nesta live, para falar contigo, essas afrontas, essas agonias, esses perrengues, pastor, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, ei, você que está aí, Deus está falando contigo, tu vai ver, o sol da justiça brilhar, e tu vai ver, que não é nada, disso que você está pensando, vou eu repreender, ter que me assombrar, aquele hino, levanta as minhas mãos, e posso ordenar, que o mal está indo embora, para nunca mais voltar, curado vai ficar, com as mãos ungidas, não há mal que resista, tanto poder, poder que só Deus dá, recebe se tu crer, a enfermidade já está indo embora, quando você levanta a sua mão, para repreender, rebe a sobra, farei que o telefone toque na terra, meu Deus, é rebuliço, que live é essa, Jesus, vou eu fazer o telefone tocar, que me assume, nem se de org, me nubrifar, e resolverei o rebuliço, ai, decomando, diga aí, eu recebo e tomo posse, canta, tu neta, e tu vai saber, que é um Deus, que fala e acontece, viu, vou fazer o telefone tocar, eu vou lá e vou quebrar a cadeia, e tu vai saber, viu mulher, ei, homem de Deus, que o meu anjo passou, ergue-me no brefário, coloca aí, o anjo vai passar, declara os comentários, o anjo vai passar, o anjo do Senhor vai passar, eita, é forte Brasil, canta tu na terra, o anjo do Senhor vai passar, nos neguerre, a sobrecomer neguerre, mas tu vai saber, que o Senhor passou, Deus envia, entre no mifar, e Deus está dizendo, estou eu limpando o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando o anjo, para contigo lutar, ele abre a porta, para ninguém mais fechar, estou eu, calma, e alguém entrou aqui, pedindo uma resposta, e Deus manda te dizer, canta tu na terra, se alegra, estou eu, abrindo uma porta, e ninguém, é mistério, cante, orgue-me no brefário, é de que me assuma, não é como é de ré, está eu abrindo uma porta, viu, diante de ti, a qual ninguém, quem poderá fechar, bota aí, ninguém vai fechar, para a porta de Deus, o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre, estou eu, alguém está dizendo, Senhor, eu preciso me socorre, Deus está dizendo, recebe socorro aí agora, tu não pediu, recebe tu, nos tequem, me assuma, no canto do rebuliço aqui, porque eu trabalho, nos dergminab, me assuma, Deus me revela, uma pessoa aqui, que eu tenho que falar, que você está me assistindo, eu vejo uma senhora, o Espírito de Deus, me revela, de uma maneira sobrenatural, há uma vida aqui, e há um derer, que me nubrifar, uma entidade maligna, que te persegue, e eu vejo de frente, para contigo, é minha suba, para contigo, essa entidade, o Senhor me revela, eu não sei, eu fiz uma live, em outro lugar, que eu não posso falar o nome, por causa do robô aqui, e vocês viram, quanto testemunho, naquela live, Deus curou osso, braço, livrou de acidente, curou gente na hora, mas há um espírito imundo, na vida desta vida, desta mulher, aqui hoje, está saindo, da sua vida agora, pelo poder, da palavra, como Deus, virou o cativeiro de Jó, Deus está virando, o teu cativeiro hoje, e para tu saber, que é Deus, que está falando contigo, você sente, muita dor na coluna, viu, você pode digitar, eu recebo, essa palavra profética, esse mal, está caindo para o terra, agora, canta tu, olha, não se espante tu, se tu ouvir um barulho, é o barulho, da vitória, da queda, do teu adversário espiritual, te que me há, a lá e de comenegefácia, porque estou eu derrubando, quebrando as correntes, e tu diz amém, quer que me assubre, comenefácia, estou eu a desfazer, o laço, não embaraço, hoje, meu Deus, que forte, e queimando, e jogando por terra, quebrando as cadeias, para tu cantar, e glorificar o meu nome, nesse lugar, oh, alamai, decoma, nave, assúbia, recebe aí, Deus está dizendo, que toda a força do inimigo, perecerá, declara aí, perecerá, toda a força do inimigo espiritual, perecerá, a força do inimigo espiritual, perecerá, o inimigo, perecerá, declara aí, Deus está fazendo perecer, essa prova, Deus está fazendo perecer, o adversário da tua alma, hoje, declara aí, está perecendo agora, em nome de Jesus, com as forças quebradas, da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu relacionamento, do teu casamento, o Senhor faz perecer, toda a ferramenta preparada, Deus está dizendo, eu faço perecer, a praga, a palavra contrária, o jugo do diabo, meu Deus, decala, amassui, meu Deus, é forte, estou eu quebrando, hoje, recebe aí, recebe saúde, força, graça, unção, poder, autoridade, recebe na autoridade, o Espírito de Deus, você que está entrando, essa live, está perecendo, toda a força, contrária agora, e Deus mudou, o cativeiro de Jó, não ficou, Deus está falando, com alguém aqui, às vezes, essa situação, que você está enfrentando aí, coisa que está enfrentando, o inimigo, está se aproveitando, se utilizando, para poder te julgar, te pontar, para falar, para acabar com você, mas o Senhor me trouxe aqui, para te dizer, fique em paz, fica tu em paz, descansa, recebe o herc, minubre, fala o refrigério de Deus, Deus vai falar por você, Deus vai entrar por você, Deus vai assinar por você, hoje, alguém está saindo daqui, olha tu, que entrou nesse mistério, hoje, alguém está saindo, dessa live aqui, hoje, não importa, se você vai ver amanhã, depois da manhã, hoje, alguém está saindo daqui, de posse, de uma grande vitória, você está entendendo, de uma grande vitória, que vai ser para assustar, para barulhar, para impactar, e para fechar a boca do diapo, tem alguém aqui, estou eu entregando, de tudo este sofrimento, quando a coisa vem fácil demais, você desconfia, viu, mas Deus está dizendo, é por direito, que eu estou dando, é por esforço, é promessa antiga, e o que eu mudo, eu não volto atrás, assim diz o Senhor para ti, e vou eu entregar, por esses dias, presta a tua atenção, vou eu entregar, a vitória desejada, esperada, tão sonhada, e tu saberás, que eu entro na causa, e resolvo o rebuliço, para tu saber, que eu sou, decalamassu, e decomeneguevai, canta tu, e vou eu, colocar um sorriso, de Deus, bota aí, eu recebo o sorriso, de Deus, declara a inelegalidade, para que essa palavra, se cumpra sobre a tua vida, declara aí, eu recebo o sorriso, de Deus, entregarei, um sorriso, a qual tu vai alegrar, Jesus está repreendendo agora, o espírito da morte, está batendo e é tirada, da tua casa, da tua família, canta, e me enerva, está saindo agora, em nome de Jesus, você que entrou aí, vamos orar irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, uma benção, eu não sei, qual é a dificuldade, mas Deus, vai repreender, esse mal aí, e você vai dar, um grande testemunho, Deus está dizendo, eu sou Deus, que faço tocar, telefone na terra, gente que está entrando aqui, coloca a mão no teu coração, você que tem um copo com água, apresenta um copo com água aí, para Deus, e vamos orar, amém, hoje eu não vou estender muita live, amém irmão, vamos orar, vamos falar com o Pai, nesse momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante, da tua presença Senhor, perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, cubra-me com o teu sangue, o teu povo, e Senhor, e eu te peço Senhor, em nome de Jesus, por estas vidas, a tua bênção Pai, Senhor, há poder no teu sangue, no sangue e camezinho, que verteu na cruz do Calvário, Deus, tem muita gente aqui, que está passando sofrimento, problema, e o diabo, que é o perseguidor das nossas vidas, está ameaçando esta vida, dizendo que vai destruir, dizendo que vai acabar, Senhor, Tu és o dono de tudo, tudo passa pela mão do Senhor, aqui nós não estamos pedindo para deuses, para Baal, e nem ajuda de diabo, Espírito Santo, nós estamos pedindo para o Criador, aquele que fez os céus e a terra, tudo está na palma da tua mão, e eu quero colocar essa pessoa, que está me assistindo do outro lado, eu quero unir a minha oração, o coração dessa pessoa, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, entra com a providência, agora Deus, e pega esse problema, essas aflições, esses demônios, que tem perturbado esta casa, esses espíritos imundos, que tem tirado a paz, o sono, a alegria, dessa família, meu Deus, esse demônio, que tem colocado, enfermidade, câncer, AIDS, nódulo, caroço, perseguição de inféria, fofoca, contenda, porfia, essa pessoa, que está no cansaço, acha que não vai vencer, Deus, lança agora, nas profundezas do abismo, todo este mal agora, nós damos uma ordem, no nome de Jesus, sai desta casa agora, toda aflição, toda depressão, perturbação, em cima do pânico, pai, dá uma palavra agora, e repreende, manda para o mar do esquecimento agora, começa a curar, abre porta, Deus está entregando aqui, na mão de alguém, que está orando junto comigo agora, Deus está entregando a mão de alguém, que entrou aqui, meu Deus, é forte, Deus está entregando o ouro, recebe, isso daqui é só para quem crer irmão, se não crer, não posso fazer nada, ele está dizendo, diga que eu sou o tesouro das escuridades, meu Deus do céu, eu sou o Senhor, dos tesouros escondidos, terra, sou eu, Deus dos tesouros escondidos, você que está em Deus, eu vou levar você, no lugar da providência, viu, eu vou te levar, e lá tu vai receber, na palma da tua mão, para o direito, o que eu vou dar para você, sou eu, Deus dos tesouros escondidos, recebe aí agora, aleluia, o poder da oração, é a coisa mais linda, quando a igreja ora, o céu desce, vou eu levar, na providência, e tu vai saber, que eu falo hoje, te calar o maçuz, tu não veio aqui, por um acaso não, se você veio aqui, alguém mandou essa live, para você, você está assistindo, é porque Deus está dizendo, eu sou, como alguém vai ficar espantado, vai ficar admirado, nesse lugar, você, Deus está dizendo, você vai ficar espantada, vai, tu vai ficar espantado, entre tu, nos neguevasai, porque eu vou fazer, vou pôr debaixo, dos teus olhos, assim ó, entre, nos quer, minha subde, meu Deus, que coisa linda, é forte, irmão, estou sentindo, a graça de Deus aqui, e tu vai ver, Deus vai fazer assim, ai, alai, decomanai, canta tu na terra, decalamassuz, e alguém vai falar assim, meu Deus, como pode, todo esse tempo, eu não venho, essa benção, hum, você vai falar, como pode, tu, Senhor, há tanto tempo, eu não enxergar, esta derer, que me inubre, essa providência, aí Deus fala assim, para ti, quem entra aqui, sou eu, Deus, dos tesouros, escondido, ai, decomassu, minere, que me inubre, a face, canta tu, e vou eu tirar, a cegueira, dos teus olhos, e vou entregar, porque eu sou, o Senhor, dos exércitos, e o meu nome, é já, vou eu socorrer alguém, na surpresa, na providência, no rebuliço, na situação, nos neguer, evasubi, de comassai, entre nos, de que me assumi, de ter, nem me, e te que me ominar, alá, me acome, neguefai, vou fazer, que me assumi, para que tu saiba, que entre nos, de guerre, que me inubrefai, alá, e até quem tenta atrapalhar, vai ajudar, porque eu sou o Senhor, tenho, menibrufai, sou eu Deus, alguém dizendo, fazendo prova com Deus, tu está fazendo prova com Deus, Deus é o Senhor, que está falando, aí ele está dizendo, sou eu, herkiminassubi, a boa ovelha, conhece a voz do seu pastor, e a voz do pastor Jesus Cristo, ele está dizendo, sou eu que falo, para as terras, que está ligado, nos meus, ebuliço aqui, canta tu, neguef, assubi, decomana, eu passo, para, entrar nos, de hergiminá, ó, ai, ai, decalamassi, porque sou cura, sou restauração, sou milagre, olha eu agindo, através desta oração, olha eu, dando um basta hoje, porque alguém acha, que eu não existe, não faço, clama a mim, o Espírito de Deus, está falando para alguém, abre a tua boca, fala para mim, clamas a mim, te respondentei, e vou eu anunciar, te coisas grandes, e filmes que não sabe, tem coisa aí, que você não sabe, e Deus vai te revelar, é, Deus vai revelar, mistérios escondidos, mistérios gloriosos, abre a tua boca, que eu vou revelar, terra, canta, ter que me nubrefá, Senhor, ai, essa pessoa, Senhor, vai entrando com providência, agora quebra as cadeias, visita os hospitais, as OTIs, os manicônias, as CTIs, essa pessoa que está digitando, vai quebrando as correntes, essa pessoa que está aí do outro lado, segurando o seu lado das mãos, socorre o teu povo, pai, repreende a doença, opróbria, não sei a necessidade, mas, tu sabe, ó Deus, é o encontro deste problema, Senhor, a minha alma, clama por este povo, Espírito de Deus, eu não sou nada, Jesus, quem sou eu? eu sou pó da terra, Senhor, pó da cinza, quem sou eu, pai? Mas eu te peço, Deus, abençoa o teu povo, nesta, de que me assúbia, abençoa o povo, nesta live hoje, pai, restaura o caído, levanta o aflito, essa enfermidade vai embora, não basta, essa pessoa que está com medo, o inimigo está ameaçando ela, cai por terra, Deus entra na cena, mostra, Senhor, a tua glória e o teu poder, porque toda honra, toda glória é do Senhor, mas fecha a boca do leão, que toda inveja caia por terra, dentro desta casa agora, que toda inveja caia por terra, no meio desta família, esta confusão, meu Deus, essa pessoa aflita, Senhor, te pedimos agora, em nome de Jesus, a tua igreja, aclamamos ao Senhor, neste momento agora, meu Deus, que ela venha ver o resultado, quando ela desligar esta live, ela venha ver a diferença, e agora, ela também está vendo a diferença, cura, liberta, e que todo mal, seja expulso, pega a sua bagagem, satanás, pega as suas tranqueiras, vai para as profundezas do abismo, com o Senhor, empreendeu aquela legião, de gardária, precipitou dos porcos, e dos porcos, for para o abismo, e que todo mal, saia desta casa agora, doença, contenda, brigas, opróbrio, vergonha, derrota, escassez, sofrimento, miséria, sai, no nome de Jesus agora, sai, entre em remiar, sobre alguém aqui, o Espírito de Deus me revela, você está para resolver uma causa, e a causa não sai, é como se fosse, vai, não vai, vai, não vai, e Deus está falando para você, Deus está entregando, esta grande providência hoje, para com as tuas mãos, você que está aí, o Senhor está dizendo, estou eu assinando por direito, estou eu resolvendo esta causa, com minhas derrevas súbias, nas minhas mãos, os novelos de linha do inferno, a espada de Deus está cortando, e hoje você, está saindo daqui abençoada, abençoado por Deus, Senhor, toca na saúde, no sangue, nos ossos, nos neves, esse copo com água pai, coloca a gota do teu sangue, quando essa pessoa tomar, será curado, libertado, transformado, transforma a saúde, muda os decretos de derrota, para a vitória, e que toda ameaça satânica, que acontece a vida, nesta família, nesse casamento, caia por terra, em nome de essa pessoa, que está aí do lado, desta família, este casamento, abençoa Senhor, abençoa, cem vezes mais, repreende, eu vejo a unção de Deus aqui, eu vejo a unção de Deus, repreenda Senhor, vai repreendendo, pai, eu deixo esse povo, nas tuas mãos, e eu quero te agradecer, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, aleluia, eu falei que ia desligar, entrou mais mil pessoas aí, né irmão, glórias a Deus, mas esse, meu foco é ganhar almas, para Jesus, glória a Deus, toma o copo com água agora, quando alguém, tomar o copo com água agora, o Espírito de Deus, me fala, vai haver, uma manifestação, de milagres, sobre a tua vida agora, Deus opera, como ele quer, e ninguém, tem nada a ver, com isso, que me é, pode tomar, alguém vai receber cura, alguém vai receber milagre, o mal que estava, vai bater em retirada, tome, entre nos derrer, que me nubrefa, depois você volta lá, e se estuda ela de novo, e recebe a tua vitória, amém, eu convido você, faça um propósito com Deus, chama sete pessoas, para se inscrever nesse canal, faz um propósito com Deus, eu vou estar orando por você, essa madrugada, você que vai compartilhar, e você que vai se inscrever, eu vou orar por você, sete pessoas, convida sete pessoas, para se inscrever nesse canal, e seja abençoado por Deus, abençoado, gente, compartilha, amém, eu estou orando, eu estou orando, para todos, que tem compartilhado, amém, compartilha, abençoe vidas, amém, se eu estou aqui, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e louvamos ao Senhor, porque é Ele que dá força, é Ele que dá graça, viu, que Deus abençoe, compartilha, deixa o seu joinha aí, verifica se o seu sino, está ativado, viu, meus irmãos, procure sempre deixar um sino, ativado no joinha, por YouTube, entender que você está gostando, tá bom, e você sempre será notificado gratuitamente, você não vai pagar nada, amém, que Deus abençoe, a gente prega com amor, eu quero deixar aqui, lembrado para os irmãos, já vai fazer acho que seis anos, que eu prego aqui pelas redes sociais, nunca cobrei nada de ninguém, tá, e também não cobro para pregar, eu sempre falei isso para os meus seguidores, eu não cobro para pregar, viu, não cobro para pregar, nunca cobrei para pregar, e nem vou cobrar para pregar, agora quem gosta de cobrar, eu não sou contra, irmão, pelo amor de Deus, faça guerra comigo não, mas eu particularmente, tem pessoas que falam assim, ah pastor, não vou chamar o pastor Diego, porque ele cobra, ô irmão, não faça isso não, é pecado, viu, pastor Diego não cobra para pregar não, eu peço a despesa, que o carro não anda água, né meu irmão, mas para cobrar para pregar, não, eu não cobro para pregar, amém, desde o dia, que eu aceitei a Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador, eu sempre fiz, a obra de Deus, tem muitos pastores presbítulos, aqui, pastores presidentes, que conhecem, que já me chamou para pregar, e eles perguntam para eles, que dia que eu pedi, nunca cobrei para pregar, a palavra de Deus, não meu irmão, esse pecado, graças a Deus, graças a Deus, esse eu não levo, amém, não sou contra quem prega, quem cobra para pregar, eu não, amém, mas que Deus abençoe, eu só estou avisando, porque as vezes os outros pensam, tem uma visão da gente que, e não é, está aí, gente aí que me conhece, que eu já preguei em congresso, circo de oração, preguei em congresso de igreja, de mocidade, entendeu, e eu faço com amor, com carinho, e também não sou contra, irmão, pelo amor de Deus, de quem cobra, quem prega, cada um sabe a sua vida, Deus me livre, longe de mim, irmãos, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus, a santificação, mas eu, pastor Diego, não cobro para pregar, amém, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, deixe seu joinha, e compartilhe essa live, amém, meus irmãos, abençoe vidas, e para que o nome do Senhor, seja glorificado, amém, paz do Senhor, fiquem todos na paz de Jesus, recebe a tua vitória, em nome de Jesus,